Pra explicar e quem discorda, tudo bem, tá? Eu achei que não foi vantajoso pro servidor. Muita gente não fala isso, porque... Deixa eu dar uma acelerada aqui. Foi o Paulo que fez o roleplay, tem medo de tomar hate, mas é só a minha opinião. Pra mim não foi vantajoso pro servidor, por quê? Na minha opinião, tá? Ah, mas gerou pra cidade inteira. Gerou raiva e desânimo. Que eu vi. Porque esse final de semana o pessoal já não loga. E eu sei de várias pessoas que não logaram porque não tem nada pra fazer. Ninguém hoje em dia, na altura do campeonato, quer ficar com uma vara dentro da água, 10 horas de live fazendo isso aqui, ó. Ninguém quer fazer isso. Aí, cara. Pode vista dele, vou dar o meu agora, hein. No meu lugar. Se o cara toma um golpe de estado na cidade. IRP é pra criar conteúdo, porque o trabalho de todo mundo é streamer, né? Pra ter público pra assistir. Se o cara toma um golpe de estado. E fica 10 horas pescando pra conseguir dinheiro. Meu amigo, o problema não sou eu, viado. Se o cara fica 10 horas pescando pra conseguir dinheiro. E ele acabou de tomar um golpe de estado. Cara, olha, eu entendo o ponto de vista de alguns, mas eu vou dar um ponto de vista diferente. E eu não quero que ninguém da cidade abrace e fale, ah, é só porque o Paulinho tem que aceitar. Não. Mas se fosse eu, no meu caso, caso eu tomasse um golpe de estado, hoje em dia a economia da cidade tá saturadaça, sabe? Todo mundo tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse golpe foi um golpe que, de certa forma, não foi wipe, tá? E não foi nada combinado também. Mas foi algo que zerou a conta da galera. Então, por exemplo, quem assiste a minha live antigamente lembra que eu roubava um cara fazendo... Ah, e o Paulinho de calcinha. Eu faço uma dancinha, você me manda mil no Pix. Todo mundo rachava o bico. Hoje ninguém ri mais. Por quê? Porque todo mundo tem muito dinheiro. O suficiente pra não precisar fazer esses RP. Então, se o cara faz, fica forçado. Perder nesse dinheiro, e às vezes nem é pra sempre. Eu acredito, né? Minha opinião, que o cara na cidade, ele tem que acompanhar a onda. Ele não precisa nem fazer RP pra mim, tá? Se quiser fazer RP comigo pra mim também, manifestação, RP, indo atrás pra me matar, enfim. Não quer fazer comigo? Dinheiro correndo atrás do dinheiro. Fazer um RP correndo atrás do dinheiro. Um RP dando um golpe. Afinal de contas, é uma cidade para conteúdo. Mas a maioria das pessoas que se revoltam com isso, e eu digo que a maioria tá gostando, tá? Na cidade. As pessoas que se revoltam com isso são pessoas que ficam na cidade trocando tiro todo santo dia. A live inteira. Então, faltou dinheiro pra ele comprar a munição, pra ele botar arma e sair trocando tiro morrendo e levantando no hospital ilegal o tempo inteiro. Essas pessoas que tão reclamando. Sabe? Então, assim, não quero que ninguém abrace meu RP porque sou eu, tá? Mas, eu que tô aí há 3, 4 anos fazendo conteúdo, cê tem que acompanhar a maré, véi. Agora, pessoas que jogam o GTA só por jogar, só pela mecânica, só pela trocação, super aceitável. Mas, talvez, no complexo tá na cidade errada. Porque o complexo já deixou bem claro isso, que é uma cidade de conteúdo. E, por exemplo, eu já entrei fudido no complexo lá no começo, que eu não tinha nada e me fudia. Eu fiz disso uma solução, indo atrás de dar a volta por cima. Agora, se a galera prefere reclamar e trabalha como streamer... Eu acho meio nada a ver, cara, já que, na realidade, isso aqui, às vezes gera muito mais pras pessoas do que pra mim, cês acreditam nisso? Ai, caramba. Isso aqui gera, às vezes, mais pras pessoas do que pra mim, porque eu, viado, vou ter que ficar fugindo agora, vou bolar o meu RP aqui. Né, vou bolar minhas estratégias. Mas, é um conteúdo pra cidade que tá saturado. Mas, novamente, repito, o pessoal que gosta de trocar tiro e meter bala, fica puto porque não consegue mais trocar tiro na cidade. Só que, do mesmo jeito que essas pessoas, elas acham que isso é o fim do mundo, ficar trocando tiro todo dia na cidade, isso atura num nível tão grande, ao ponto que depois de todo mundo enjoa. Ô, bagulho. Então, assim, eu tenho opinião contrária disso daí, eu acho que só faz RP se tiver dinheiro, então, sabe?